Meus amiguinhos, se uma piscina tivesse uma de suas paredes desmoronada, a água escoaria toda para fora, não é? Não teria muita importância. Depois de vazia, seria chamado alguém para levantar outra parede. Para isso, seria necessário material como cimento, areia, ferro, tijolos e azulejos para recobrir. Pois era esse o trabalho que as plaquetas precisavam fazer e em regime de urgência. Se não o fizessem, o sangue sairia todo e o nosso corpo não é uma piscina. Sem sangue, ninguém vive. Cada minuto era muito importante. Não podiam perder tempo. O capitão das plaquetas, usando um alto-falante, comandava os trabalhos. Atenção, iniciaremos a coagulação. Precisamos de material. Recolham todo o cálcio que puderem. E as plaquetas começaram a recolher blocos de cálcio que estavam circulando no sangue. Depois de recolhidos, eram empilhados nas margens. E o capitão continuava pedindo outros tipos de material que boiam no sangue. Também eram empilhados nas margens. Assim como os pedreiros misturam cimento com areia para unir os tijolos, as plaquetas começaram a misturar o material que recolheram. Trabalhavam ativamente. Por fim, conseguiram uma mistura semelhante a um elástico. O capitão continuava... Atenção, pelotão de tecelões, atenção. Vamos começar a tecer a rede. Atenção! E imediatamente, os tecelões começaram a tecer uma grande rede, igual a dos pescadores. Por esta altura, glóbulos brancos e vermelhos ajudavam também na confecção da rede. Nossa hemácia, muito viva, preferia ficar vendo seus parentes trabalhando. Não saiu do submarino. Realmente fantástico é que todo esse trabalho de misturar material e tecer a rede foi feito com uma rapidez extraordinária. Quando a rede ficou pronta, foi lançada aonde a parede do túnel estava rompida. As plaquetas puxavam uma ponta para cada lado, igualzinha a brincadeira de cabo de guerra. A rede, semelhante a um elástico, foi se encolhendo, encolhendo, apertando tudo o que estava dentro dela. Formaram desse modo uma barreira dura, intransponível, chamada coágulo. Por ali, o sangue não sairia nunca mais. Nossa hemácia só não bateu palmas porque não queria chamar atenção sobre ela. Animadíssima, comentava com outra hemácia. Hum, bacaninha. Gostei de ver. É mesmo? Este coágulo não se desmanchará nunca mais. Tudo pronto. Está feita a coagulação. Você já se cortou alguma vez, não é? Reparou em um pouco de sangue endurecido que se forma logo depois? Pois foram as plaquetas de seu sangue que, tendo recolhido e misturado material apropriado, com ele teceram a rede que estancou seu sangue. Não é sensacional? Vendo que não havia mais perigo, as plaquetas retornaram às suas ambulâncias e foram embora. Os guardas normalizaram o trânsito e o rio retomou seu curso natural. Do lado de fora da barreira, células engenheiras do corpo começaram a reconstruir o tecido, a pele. Eram os azulejos que faltavam. Nossa hemácia voltou a navegar procurando um rio fininho como um fio de cabelo para começar a despejar seus pacotes de oxigênio. Mas sabem vocês o que provocou esta trabalheira toda? Um caco de vidro. E o trabalho foi feito para que, além do sangue não sair todo pelo corte, evitasse que micróbios inimigos, que estão sempre na poeira ou nas coisas sujas, penetrassem no corpo, causando novas lutas. Evitem objetos cortantes. Ou então, cuidado com eles. Milhares de soldadinhos morrem quando defendem nosso corpo. Vamos ajudá-los. A hemácia, impressionada com o que vira, pensava no leucócito fuzileiro naval. Puxa vida! Quando eu encontrar o leucócito, vou ter também muito o que contar. A hemácia comprimiu um botão no painel do submarino. Uma luz acendeu e ela iniciou a mensagem. Alô, mamãe? Sou eu. Sim, filhinha. Tudo bem? Tudo bem. Mãe, vou ver os fogos de artifício que tem nos olhos, tá? Ah, boa viagem, minha filha. E lá se foi a nossa hemácia, jogando pacotinhos de oxigênio no sangue. Seguia rumo à cabeça. Seguia rumo à cabeça. Legenda por Sônia Ruberti